O Cesar, teve aí umas falas polêmicas do Lula nos últimos dias, e hoje teve uma outra fala do Lula que está dando uma repercussão, porque ele falou que mulheres não gostariam de casar com um ajudante geral, porque o cara não conseguiria sustentar a casa, enquanto ele estava ali fazendo um lançamento de um instituto para habilitar profissionalmente pessoas da favela. Essa fala aí repercutiu mal, mas é óbvio que existe o contexto. Mas um contexto que também, apesar de ser um contexto que justificaria a fala, a questão é que às vezes o Lula faz umas falas um pouco desajeitadas, vamos passar pano, a fala é desajeitada mesmo, você pode abordar de uma outra maneira, a fala é um pouco desajeitada e está repercutindo negativamente aqui, depois eu vou abrir para você comentar, mas antes dá uma olhada. Há dois séculos atrás tinha que cortar cana, ou tinha que ser escravo, tinha que trabalhar para o senhor de engenho. depois veio a política industrial, veio primeiro a agricultura, a grande profissão era carpinador de café, era colher café com a mão, depois veio o corte de cana com máquina e agora trabalhar em fábrica. Mas em fábrica a gente sabe que a gente tem que ter uma profissão, se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral e ajudante geral não ganha nada. nenhuma mulher quer namorar com um cara que morre na carteira profissional, qual é a sua profissão? Ajudante geral. A mulher fala, pô cara, nenhuma profissão você tem para levar o feijão, o arroz para casa no final do mês e as crianças que vão nascer, como é que a gente vai cuidar? Então tem que estudar. Há dois séculos atrás tinha que cortar... ...conciando a construção de um Instituto Federal de Educação no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, isso repercutiu super negativo na bolha bolsonarista, só que por outro lado ali tem a intencionalidade de explicar o seguinte, bom, a gente vai tentar aqui dar uma dignidade, uma profissão melhor, que não seja só ajudante geral para o pessoal que está na favela. Talvez existem formas um pouco mais ajeitadas de falar isso daí, mas por outro lado eu acredito que até apelar para o conservadorismo de tiozão é uma estratégia que para o Lula, para o Lula pessoa física, o Lula das ruas, que não é o Lula do Twitter, não é o Lula do Hélder, não é o Lula do Calejão. Da mesma maneira que o Bolsonaro é múltiplo para as pessoas, o Lula também é múltiplo para as pessoas. O meu Lula é um Lula, o Lula do Calejão é outro de vocês, é outro. E o Lula das ruas é outro, porque o eleitor lulista, de forma geral, ele não é um eleitor super focado nessas questões, nessas minúcias. O cara vai entender o que ele está querendo dizer aí, apesar de, eu reitero aqui, ter uma certa abordagem desajeitada, como um elefante na loja de cristais, mas isso para nós, isso para nós. Não sei se para quem estava ouvindo também, tem o mesmo efeito. Você matou a análise, é isso, mano. Concordo com absolutamente tudo que você falou. A mensagem é boa, quando ele diz que tem que estudar, mas talvez ele não tenha colocado isso da maneira mais feliz do mundo para pessoas como eu e você. Mas seguramente para uma ampla parcela da população, isso aí vai exercer. Vai exercer a função que se propõe. Agora, mano, você imagina que pica, cabulosa, que não é seu Lula, velho. Aqui no chat, cara, você vê, se eu faço uma fala um pouco mais séria, as pessoas falam que eu sou chato. Se eu faço uma fala não sei o quê, ah, porque você está forçando a barra, porque você quer fazer piada. Mano, é difícil, Helder. Você está ligado? E eu sou o César. Cara, assim, o comentário, ele é importante, mas se você for levar muito a sério, cara, isso te adoece. É isso que eu estou falando. De quem já lida com internet há pelo menos seis anos. Não, concordo, concordo. Óbvio, óbvio. As pessoas gostam da gente, tem que levar em consideração. Mas se você levar a sério e ficar empucado com aquilo por dia, te adoece. Adoece, mano. Por que o Lula, por exemplo, toca o barco e faz aquilo que ele acha que tem que fazer? É impossível agradar todo mundo, mano. Se você for muito para um lado, é porque você está indo para esse lado. Você vai muito para o outro lado, é porque você está indo para o outro. Isso se aplica para todo mundo que fala em público, cara. É por isso que eu dei esse exemplo, entendeu? Não tem como. Suponhamos que você não cometa nenhum erro, Maldonado, o que também é impossível, mano. Não, cometa vários dias. Entendeu? Falando todo dia, mais cedo ou mais tarde, você vai cometer um erro grosseiro, você vai falar merda, sei lá. Mas suponhamos que esse não seja o caso. Ainda assim, já é impossível agradar todo mundo, mano. Sempre vai ter alguém que vai colar e vai falar, ah, mas o Helder é isso, mas o Maldonado é aquilo. Porra, Maldonado, você tinha que meter essa. Você imagina o presidente da república, velho. O cara vai ser... E é um tiozera, né, cara? É um tiozera. Porra, tiozera premium, tá ligado? Tiozera foda. Mas é um tiozera, bicho. Ele é um tiozera. É um tiozera que gosta de umas bravata. Normal. Como eu falaria, como o Calejão falaria, a gente falaria diferente. Eu falaria da seguinte maneira. Pô, a gente tá em 2024 e não dá pra aqui no complexo do alemão, na periferia e na favela, a grande massa de adultos tenham que procurar emprego como ajudante geral. A gente tem que levar o Brasil pra modernidade, que tem a possibilidade desse cara trabalhar na indústria. Tirar esse cara do ajudante geral e pilotar um estorno moderno, entendeu? O comentário seria feito dessa maneira por mim. Mas... Até o ajudante geral, ele pode ser especializado, galera. Tá ligado? Até o ajudante geral pode ser especializado. O cara pode fazer um instituto federal, pode fazer um técnico e ser um ajudante que ganha mais. A questão aí é, quando a gente fala ajudante geral, eu tô ligado o que que é. É o cara sem nenhuma especialização. Exatamente, mano. Agora, isso posto, não tem como mesmo não, velho. Você vai errar, vai perder. Às vezes não foi a maneira mais adequada. A mensagem, boa. Tem que estudar. Não sei se eu falaria que a mulher do agendante de geral, né? Porra, mano. Isso aí é machista pra caraca. Mas é o que você falou, cara. É um tiozinho baby boomer. Nasceu em 1945. Muitas vezes, até a forma como ele se articula, tem ressonância e tem aderência popular exatamente por isso, entendeu? O cara não fica chamando na hermenáutica. E o cara fala lá, vai dar o papo e fala, mano, se você for um puta de um fodido, sua mulher não vai te querer mesmo não e tal. E tem um monte de gente que pira, que fala, puta, mano, o cara foi misógino, o cara só falou merda e tal, entendeu? Agora, é isso. É isso. Não tem como pedir pro cara acertar o tempo todo. Ele vai ser criticado de qualquer maneira. Todo mundo que se expõe publicamente é criticado, entendeu? Que se eu fosse o presidente da república, se eu fosse o assessor de comunicação dele, eu diria, porra, Lula, você acha que essa é a melhor... Se você achar, tudo bem. Mete marcha nessa porra. Agora, você acha mesmo que falar dos ajudantes de obra, que a mulher do cara não vai mais querer o cara? E se for a mulher, a ajudante geral? Tá ligado? Você não poderia, pelo menos, inverter a lógica do raciocínio, falar que o parceiro não vai querer e tal, pra colocar isso numa perspectiva mais adequada? Mas, mano, sei lá, quem sou eu, tá ligado? Eu sou um puta de um Zé Ninguém que sabe de nada e o cara é o Lula, mano. Agora, é o tiozinho. Mas é, né? O Lula acerta muito, mas erra também, mas é óbvio, né? Exatamente. Do ponto de vista da comunicação, pega mal. E a gente sabe que também tem muita pessoa na espreita pra pegar qualquer deslize do Lula e fazer disso algo muito maior do que realmente é. E não é o nosso caso aqui. Mas, por outro lado, eu acho que quando você se propõe a bater de frente com um presidente, que eu não tô fazendo comparação, porque não há comparação, o Lula é um milhão de vezes superior ao Bolsonaro, um bilhão, um trilhão, isso não tem comparação. Mas é que você não pode jogar, você não pode jogar o joguinho da direita, entendeu? Que é esperar o seu deslize ou do isentão que vai falar, aí, tá vendo? É tudo a mesma coisa, duas fases da mesma moeda, olha o cara aí cometendo um preconceito contra quem tem uma atividade mais humilde. É isso que é o foda, é evitar, cara, esses ruídos. Esses ruídos, por mais que seja, né, bem intencionado, ele não agrega nada, cara. Não agrega nada e é uma puta ideia legal. Olha só, a puta ideia legal, você colocar o Instituto Federal lá no Complexo do Alemão, olha só, cara. Isso daqui faz parte, de verdade, isso aqui faz parte de política revolucionária, tá, gente? Você colocar o Instituto Federal na boca do Complexo do Alemão ali, tá? Como a gente tava falando aqui hoje, é isso daí que é uma das ações indiretas que vão fazer, né, com que a segurança pública seja melhorada dentro do Complexo do Alemão. Pra que haja menos violência, pra que haja menos insegurança, pra que haja mais oportunidade. É uma ideia revolucionária, não tô sendo exagerado, mas que vai ficar ofuscada o dia todo, do ponto de vista comunicacional, por essa frase que foi considerada um deslize. É isso que tem que ser evitado. Cara, é pra falar do bagulho bom, o Instituto Federal, e não uma derrapada, uma tiozerada do Lula, uma bravatinha dele ali, entendeu? Que quis exemplificar, pra ficar fácil, pra galera entender, mas às vezes, assim, não pode também subestimar. Ah, é, o pessoal gosta de usar muito o pobre metafórico. Pô, não dá pra subestimar o pobre metafórico a todo momento também, cara, né? Fala de uma maneira um pouco mais, um pouco menos bravateira, que o cara entende também. Fala isso aí, pô, tirar vocês aí da única oportunidade que vocês têm fora do tráfego, que é praticamente trampar de ajudante geral. Poder ter aí uma possibilidade de dar além do arroz com feijão pra tua família, enfim. Tem abordagem ali, assessor de comunicação competente ele deve ter, mas falta, né, pro cara chegar. Às vezes o cara até fala, mas o Lula também é meio indomável num momento como esse, ele vai muito pro improviso, e é onde que ele dá as derrapadas, a galera fala, não, tá igual o Joe Biden. Pera aí, mano, nada a ver. O brother lá, o tiozinho americano tá confundindo Emmanuel Macron com o François Mitterrand, e falando que o François Mitterrand era presidente da Alemanha, e dando bom dia pra espírito. Não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver. Isso aqui que o Lula tá falando é papo de papudinho de boteco depois do terceiro carquejo. Não tem nada a ver com o Joe Biden que tá esclerosado. Pera aí, sem exagero também. E aí, sem exagero também.